Poda de emergência do limoeiro O que aconteceu ao meu limoeiro é que no mês de janeiro as camadas de geada foram bastante fortes e acabou por queimar o limoeiro quase na sua totalidade. Os limões queimaram-se, acabaram por apodrecer e por cair e neste momento o limoeiro está num estado que mais de 60% dele está a secar. O que eu vou fazer é tentar reabilitar o limoeiro de forma que ele não seque na sua totalidade. Para isso vou utilizar uma tesoura da poda vou desinfetar a tesoura que vou utilizar e a primeira coisa que eu vou fazer vai ser cortar todos os ramos que se encontram secos ou que denotam estar a secar. É a primeira operação que vou fazer e folhas secas também, retirar as folhas secas. Isto foi mesmo devastador, não foi só aqui foi aqui nesta região. Vou também aproveitar para fazer uma reestruturação do limoeiro para retirar algum dos ramos que tem que não tem interesse para a sua estrutura futura. tentar aproveitar o máximo de ramos verdes que existem que é para ver se o limoeiro consegue reagir agora no início da primavera. não é a altura para efetuar a poda dos citrinos a poda dos citrinos normalmente é efetuada um mês após a produção que costuma ser nos meses de junho, julho e agosto mas não é este o caso este é um caso mesmo de emergência e que vai-se a retirar tudo o que está seco porque os ramos secaram por completo, como se pode ver os ramos secaram e não sei até que ponto será possível salvar o limoeiro embora mal colocado este ramo, vou deixá-lo porque ele está verde e pode ajudar na sobrevivência do limoeiro todos os ramos que mostrem sinais de estar queimados o melhor é cortá-los porque eles vão acabar a pusecar foram cortados todos os ramos secos foram retiradas as folhas secas e agora é esperar que na primavera com a força da primavera o limoeiro tenha força suficiente para rejuvenescer e para voltar a dar limões obrigado pela companhia boas culturas e até ao próximo vídeo